Aí você tem aí também o Jesus, a chave hermenêutica, que é um outro curso que eu insisto para que todo mundo faça, que é para as pessoas aprenderem a ler a Bíblia. O maior problema do crente é a Bíblia. É compreender a Bíblia, ele fica doidinho, ele não sabe se ele crê em Deus no Velho Testamento, ou no Evangelho, ou nos apóstolos. Aí, do Velho Testamento, quando ele está com raiva, ele quer usar as pedras e as maldições, e quer amaldiçoar os inimigos. No Velho Testamento, quando ele está com tesão, ele quer a bênção de Salomão, ou ele quer a graça de Davi, que teve oito esposas e várias concubines. ou ele, se ele for mais modesto, ele quer pelo menos a bênção de Jacó, com as suas duas esposas e muitas concubinas. Ou, pelo menos, a bênção de Abraão, com uma esposa e uma concubina. Mas aí, ele escolhe. Se ele estiver em guerra, ele invoca o senhor dos exércitos, para sair no pau. Se ele quer tirar dinheiro dos outros, ele declara que a igreja que ele começou virou casa de Deus, e que o asofilácio de Deus está ali, que ele criou um dinheiroduto daqui para o céu, para você botar lá e cair no colo de Deus. Aí, ele vai usando, usando o que ele quer, quando ele quer. Aí, quando ele está de boa, e com o coração cheio de amor, ele fica, assim, seduzido por Jesus. Mas, se ele começa a virar crente, ele começa a pegar o pior dos apóstolos. Ele começa a pegar alguns legalismos de Pedro, de Tiago, da igreja de Jerusalém. Ele pega algumas falas ruins de Paulo às mulheres. Ou, então, alguma coisa de Paulo, de vamos entregar esse cara a Satanás. e nem vêem que Paulo se arrepende lá na frente, na segunda epístola aos corintios, pedir o perdão. E, não, eles querem e pegam o pior dos apóstolos, ao invés de pegarem o melhor. Mas, quando você aprende que Jesus é a chave hermenêutica, aí acaba a ilusão. E, olha só, eu estou com um livro aqui, que só quando eu sentei aqui, é que eu vi uma coisa que aparece na ponta desse livro. Você viu o que aparece na ponta desse livro? Da imagem do livro? E esse livro eu estou lendo alguns... Já tem um mês que eu estou lendo, porque eu paro e me distraio com outras coisas. Mas é de uma mão, de fato, Paulo. Olha só, está vendo. Mas se você olha só esse pedaço daqui, parece uma outra coisa, essa imagem aqui. Outra coisa. Se você tapa a mão de vez, aí fica... Aí fica fálico. Aí fica muito fálico. Fica parecido. Não cai o fá... Fica, não fica? Fica, fica. Aí tem muita gente que lê a Bíblia assim, só lê um pedacinho. Só lê essa parada aí. Aí interpreta. Interpreta o que ele quer. Meu Deus, olha esse. Tem gente que lê um outro pedaço aí, olha só. Aí vai e desbrochou. Seja lá o que seja. Cara, que bizarro. Jesus achava emenêutica é para ajudar você a entender o todo. Entendeu? Aí só fica o que passa pelo filtro de Jesus. Você nunca mais vai ter problema com a Bíblia. Como também você vai aprender a interpretar o cotidiano da existência como proposta à sua resposta como evangélico.